Outra vez, sem você Outra vez, sem amor Outra vez, vou sofrer Vou chorar, até você voltar Outra vez, vou vagar Por aí, pra esquecer Outra vez, vou chorar Ou sofrer Até você voltar Todo mundo me pergunta Outra vez, sem você Outra vez, sem você Outra vez, vou sofrer Vou chorar Até você voltar Outra vez, sem você Outra vez, sem você Outra vez, sem amor Outra vez, vou chorar Vou sofrer Até você voltar Até você voltar Até o céu, o céu que você precisa de dinheiro. Na verdade, essa é uma pesquisa de chute. Ele dizia, dizia, dizia que agora eu para você como brasileiro преступo. A China subiu o Morro do Pinto pra me procurar Não me encontrando fui a morro na favela Quando tinha a estrela pra me perturbar Mas eu estava no Morro de São Carlos quando ela chegou Fazendo escândalo, fazendo que zumba Dizendo que ele foi vindo nem pra não cumpar Sou porque, quase uma semana que não deixou uma grana pra não ser despesa Ela pensa que a minha vida é uma beleza Ela é tão dura no baralho pra poder viver a minha vida Não me molhe, não, é treinada pela honra sem revelação Eu já ando assustado e sem paradeiro Sou um monte não pra viver Não me molhe, não, é treinada pela honra A China subiu o Morro do Pinto pra me procurar Não me encontrando fui a morro na favela Com a filha da Estela pra me perturbar Mas eu estava no Morro de São Carlos quando ela chegou Fazendo escândalo, fazendo que zumba Dizendo que ele foi vindo nem pra não cumpar Sou porque, quase uma semana que não deixou uma grana pra não ser despesa Ela pensa que a minha vida é uma beleza É tão dura no baralho pra poder viver a minha vida Não me molhe, não, é treinada pela honra sem revelação Eu já ando assustado e sem paradeiro Sou um marginal brasileiro Sou um marginal brasileiro Sou um marginal brasileiro Samba para mim Samba para mim mesmo Então, cada um acontece em vida, quando ele ainda não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Eu espero que isso não há muito tempo, mas isso acontece com essas situações. E essa é a próxima música. Também uma música também. Uma música até mesmo. Não quero mais uma gota de branco por causa de amor vulgar Nem o sol diz um canto que tire de mim, ó Pai Que o canto custeiro é pra dançar Não quero, não, mais nenhuma saudade doendo do coração Eu já não tenho idade pra lá, jovem, gratidão Não quero alguém que me faça promessa nem jurar de amor também Que já não me interessa aventurar com mais ninguém Eu não quero razão para me magoar Não quero crer mais nenhuma paixão como a que me deixou assim Eu prefiro estar só e fazer companhia minha Eu não vou me trair, nem me fazer chorar Não, não quero mais esse ilusão que é tão ruim Crença a silução, custa um pouco mais de mim Por isso eu quero adorar Conversar mais comigo que assim minha dor não chorar Me conheço demais e de mim não vou mais embora Quero então para sempre ao meu lado ficar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No ar Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL Quero samba, quero viver Depois do samba tá bom e o amor posso morrer Quero viver, quero samba Até sentir a essência da vida me faltar Quero samba, quero viver Depois do samba tá bom e o amor posso morrer Quem quiser gostar de mim Se quiser não vai ser assim Vamos viver, vamos sambar Se a fantasia não é o meu amor eu compro outra Vamos viver, vamos sambar O samba é livre, sou livre também até morrer A CIDADE NO BRASIL Quem quiser Quem quiser gostar de mim Se a fantasia não é o meu amor eu compro outra Vamos viver, vamos sambar O samba é livre, sou livre também até morrer O samba é livre, sou livre também até morrer Só me livre, só livre também, a temo é. A música que vive na Ángel, que viveu na Ángel e foi um amor. Uma história de uma história que ela perdeu. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. A música se chama Alfonsina el mar. Por lá grande arena que lá me ama Sol de Keiñahuea não vai ver mais Um sendeiro só de pena e silêncio chegou Até a água profunda Um sendeiro só de penas mudas chegou Até a espuma Sabe Deus que angustia te acompanhou Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arruiada En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro de mar Te vas, Alfonsina, con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una rosa antigua de viento y de sal Ter y quiebra la alma La está llevando Y te vas Hasta allá como en sueños Unida y funciona Destina de amor Te vas, Alfonsina, con tu soledad Cinco serenitas te levarão por caninos de algas etícolas. E fosforescentes caballos marinos harão uma longa tolada. E os habitantes do água vão jogar pronto a seu lado. Bájame a lâmpada um pouco mais. Bájame que duerma um gris em paz. E se ama a ele, não diga-se que estou de aqui. Alfonsina não vai. E se ama a ele, não diga-se nunca que estou de aqui. Te vas, Alfonsina, com tua saudade. Que problemas novos fuiste a buscar. Uma voz antigua de viento de sal. De mi quebra a alma e a está levando a luz. Te vas, Alfonsina, com os sonhos. Te vas, Alfonsina, com os sonhos. Dormida, rossina, vestida de... ... ... ... Obrigada. Se alguém ainda não acreditou o seu coração, é o mesmo tempo, porque a próxima música é Abre do Porto. Essa música é uma música argentina pop-grupada. Cinco Asseco. Ela me muito gostou, e eu resolvi colocar ela em seu repertoir. Eu quero... Essa música pode dizer que eu quero tudo. Eu quero viver, eu quero победir a unidade, eu quero... 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 Um som que se incendeia lá no moro. Quero um parque do atuque, Eu quero um toque desencadeia, Um som que foi meu povo pra dançar. Quero a chuva na ladeira da seca do sertão. Quero a luz da torneira da tua tumba da faixão. Quero horas de criança Coração Quero uma odisseia Me conto que seja um canto pros leais Antes do vento do amendo Eu quero o tempo que readeia Só quero viver o amor dos casais Quero ver minha rumaça Faça a traição Se a dor me torna a raiva Nunca passa a traição Este é o quarto de vendaça Coração Coração É o quarto de vendaça 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 É o quarto deleça É o quarto de vendaça É o quanto de vendaça É o quanto de vendaça É o quanto doIn mayoría Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Por me terrifiquem, too Yet I get a kick out of you I get a kick every time I see you Standing there before me I get a kick, though it's clear to see You obviously do not ignore it I get no kick in a plane Flying to have a song out In the sky is my age, you know nothing to do Yet I get a kick out of you I get a kick, though it's clear to see I get a kick out of you Tchau. I'm gonna keep, I'm gonna keep out of you. I'm gonna keep, I'm gonna keep out of you. Muito bom para todos os ouvintes. Muito prônikновendos. Cada um olhar, um olhar, um olhar, um olhar. É muito importante. A próxima música é Migueléa. E é um inglês espátio. Ele não usou agora. Mas eu já usava o nome da música. Ele usa essa música, e ele significa que se trata de conversar, não se trata de conversar, mas se trata de conversar com a mulher. Do you follow me everywhere? No force to hold it back or be Let me breathe, that's all I need Don't fascinate me When I'm alone with rain I do realize Happiness is in With a sneeze Because I'm alone with rain Let me breathe, that's all I need Let me breathe, that's all I need A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada por assistir! Eu gostaria de mostrar uma nova nova coletiva, para mostrar a nossa música, a quem eu muito agradeço por sua obra, que eles fizeram. Obrigado por assistir. Como eu já pensava, eu já pensava muito bem. Meu nome é Alexandra Karginova. Eu vejo vocês muito na seus concertos. Eu acho que eles vão estar no próximo ano. E eu espero que vocês vão estar aqui e vocês vão estar aqui. Obrigada.